O programa Farmácia Popular está distribuindo absorventes para a população em situação de vulnerabilidade social. São mais de 31 mil unidades credenciadas no país. Para ter autorização de retirada do absorvente nas farmácias, é só baixar o aplicativo Meusus Digital e preencher o formulário. No Brasil, uma a cada quatro meninas falta escola durante o período de menstruação. E cerca de 4 milhões sofrem sem ter como fazer a higiene no ambiente escolar quando estão menstruadas. Para mudar esse quadro, o Ministério da Saúde disponibiliza, desde o ano passado, absorventes dentro do programa Farmácia Popular. Além de ser uma questão social, humanitária, é uma questão de saúde pública. A gente está falando de uma condição que afeta a maioria dos viventes, porque mulheres somos maioria, mas um tema que nunca foi discutido. E são mulheres que precisam da conta do trabalho, da casa dos filhos. E o absorvente acaba, apesar de extremamente necessário, ele acaba ficando por último no item de prioridade. Então, entre comprar um leite e um absorvente, é óbvio que a mulher vai escolher comprar o leite. O programa já está presente em 4 mil e 600 municípios em todas as regiões do país, atendendo a 24 milhões de meninas e mulheres entre 10 e 49 anos. Elas podem retirar de graça os absorventes em mais de 30 mil farmácias credenciadas, como esta aqui. O foco da distribuição é direcionado aos grupos que vivem abaixo da linha da pobreza e para estudantes matriculados em escolas públicas. Mas também as pessoas em situação de rua podem ir até os centros de referência da assistência social, os CRAS, para receber ajuda e adquirir os absorventes. Para retirar o absorvente na farmácia, é preciso que a beneficiada esteja escrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo e ter renda de até 218 reais. Ou que seja estudante da rede pública que recebe benefício de até meio salário mínimo. Já a pessoa em situação de rua não tem limites de renda. A distribuição de absorventes para menores de 16 anos deve ser feita em companhia do responsável legal. O paciente pode vir aqui retirar até 40 absorventes em 56 dias, para atender boa parte da população. Hoje em dia existe mais de 40 itens disponíveis. Aqui nós temos só alguns exemplos, mas nós vamos ampliar esse leque para atender a maioria das pessoas que às vezes gostam mais de outro tipo de absorvente.